Vou mexer nos computadores aqui para ver se eles começam a falar comigo e eu poder lecionar como eu estou acostumado, tudo bem? Começou a gravação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Espero passar do bem o feriado. Esta é a nossa terceira aula do tema Licitações, dentro da matéria Direito Administrativo 2, no sexto semestre do curso de graduação em Direito da PUC Campinas. Nós já tratamos os princípios constitucionais, os princípios legais da licitação na última aula, aliás, na penúltima aula. Falamos de todos os princípios que compõem o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal e também os artigos, aliás, os princípios que compõem os vários artigos da Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações de Contratos Administrativos em vigor no Brasil. Já falamos também que um dos princípios da licitação é a obrigação de modo que existem exceções a esta regra e estas exceções estão previstas na legislação do artigo 17 da Lei 8.666, sobre os quais nós discorremos na aula passada. Na aula de hoje, eu gostaria de iniciar o roteiro da aula 4 e 5, desculpe, o roteiro... Aula 6 e 7, Modalidades de Licitação. Deixa eu abrir aqui. O computador está um pouco lento demais. Eu peço um pouco de paciência a todos e a todas pela minha dificuldade. Ele não voltou do feriado ainda. Vamos lá. No Direito Brasileiro, eu estou no roteiro Aula 6 e 7, e o texto de referência que eu utilizei para fazer o roteiro foi o livro do Diógenes Gasparini, no capítulo 9, mas vocês podem acompanhar por absolutamente qualquer livro da sua preferência. No Direito Positivo Brasileiro, nós temos cinco modalidades prescritas na Lei 8.666 e duas modalidades na Lei 9.472, uma das quais acabou se tornando a modalidade prevista na Lei 10.522.2002. A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, de 93, ela prevê a existência de cinco modalidades licitatórias, quais sejam a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e... Oh, meu Deus, está faltando um. E o leilão é o que está faltando ali. Existe a Lei 9.472, que ela criou as modalidades de consulta e a modalidade do pregão. A modalidade do pregão, ela deu tanto certo que acabou se tornando, posteriormente, uma lei específica, aliás, vou melhorar isso. Quando ouvi da ideia do pregão, ela foi feita dentro de um projeto piloto, vamos dizer assim, exclusiva para a Agência Nacional de Telecomunicações e um pouco depois para as mais agências reguladoras. A ideia era testar e ver a viabilidade e eficiência dessa modalidade licitatória chamada pregão, que muitos chamam de leilão ao contrário. Pelo pregão, em vez de formalmente a administração pública aceitar o preço oferecido em primeira oportunidade pelos concorrentes, pelos concorrentes, os concorrentes que apresentaram os preços mais chamados para fazer um sistema de lances viva-voz ou um leilão ao contrário. No leilão, você já deve ter visto aquelas situações de filme, já devem ter participado, é o famoso quem dá mais leva o bem que está sendo posto à venda por leilão. No pregão, a brincadeira é justamente invertida, é o contrário, é quem oferece o menor valor para a administração pública adquirir o bem ou o serviço. E deu tanto certo, a Agência Nacional de Telecomunicações economizou tanto dinheiro que se entendeu por bem estender essa possibilidade para a administração como um todo, e esse é o motivo da existência da Lei 10.520. Eu acho que vale a pena ler aqui sobre a Lei 9.472, por seu caráter histórico. Enquanto a gente conversa, eu tento entrar no Teams pelos computadores mais taosso, como dizem vocês hoje em dia. A Lei 9.472 prescreve a consulta e o pregão. A modalidade pregão da Lei Geral de Telecomunicações, no âmbito das telecomunicações, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 1668, o dígito 5, no Distrito Federal, e na prática deu tanto certo que o governo apresentou posteriormente medida provisória regulando o pregão e ampliando para toda a administração pública, que hoje é exatamente o pregão da Lei 10.520, de 2002. Aliás, no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF decidiu que o parágrafo 8º do artigo 22 da Lei 8.666 foi derrogado, o que deu margem à edição da Lei 10.520, e já a consulta, que é outra modalidade licitatória prevista na Lei Geral de Telecomunicações, ela está lá no artigo 58 da LGT, é uma modalidade obscura, porque ela é regulamentada por uma resolução da Anatel. e, no entanto, na Lei 9.9186, que regulamenta a estrutura e funcionamento das agências reguladoras, que é o nosso marco regulatório, as duas modalidades de licitação previstas na LGT estão previstas também lá, estendendo-se para todas as agências reguladoras e não mais apenas para a Anatel, mas também para a NEEL, a NP, a Anvisa, a ANA, etc. O que é a consulta? A gente, na aula passada, a gente falou um pouquinho de inexigibilidade de licitação, ou seja, situações em que, por uma questão de qualidade personalíssima ou qualidade extremamente voltada àquele prestador de serviço, O artigo 25 da Lei de Licitações determinava que não havia qualquer motivo para a licitação ocorrer. Contratação de uma pessoa que é especialista na prestação de um determinado serviço. Não havia necessidade, a lei entendia que era inexigível contratar por licitação um especialista do mercado, um especialista da área para realizar aquela prestação de serviço. E é muito comum na área de telecomunicações que se contratasse via, por exemplo, pela Anatel, um especialista em telecomunicações para fazer um cálculo, para fazer uma avaliação, para entregar um estudo para a Anatel. Ou um engenheiro elétrico para a Anatel, ou um engenheiro hidráulico, sei lá, para a Agência Nacional de Águas. Não vou saber. Mas a ideia da consulta é bem-vinda porque estou tendo dificuldade de notícias. Desculpa, gente. Você poderia perfeitamente contratar qualquer... Por exemplo, você precisa de um engenheiro elétrico, você precisa de um físico para entregar um projeto para a Anatel. Você poderia simplesmente entrar em contato com um professor catedrático de física da USP ou da Federal do Rio de Janeiro e encomendar dele o estudo. E ele cobraria o valor que entendesse. O que é a consulta? A consulta é a possibilidade da agência reguladora entrar no látice, vamos dizer assim, de vários professores, doutores de várias universidades brasileiras, e falar para ele o seguinte, Oi, tudo bem? Nós queremos um trabalho seu, queremos que você entregue um projeto para nós. E esse projeto a gente está pedindo não só para o senhor, para a senhora, mas também para outros colegas seus de outras universidades. Qual é o preço que o senhor cobra para fazer serviço para nós? E essa mesma carta é mandada para cinco, seis professores catedráticos da matéria. E a agência reguladora recebe a resposta de todos ou de quase todos, e dentre as respostas, pela modalidade de consulta, ela é obrigada a escolher o professor catedrático, o bam, 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 mais barato, que apresentou o preço mais em conta. Ou seja, acaba tendo uma possibilidade de fazer uma pesquisa um pouquinho mais precisa, tem um filtro maior na possibilidade de contratação. Já fora do ambiente das agências reguladoras, isso não é possível. Se, por acaso, o governo do estado de São Paulo, o município de Campinas, ou qualquer entidade da administração pública, direta ou indireta, que não seja a agência reguladora, não possui a possibilidade jurídica de realizar consulta. Ou seja, manda uma carta, manda um ofício, sei lá, manda um e-mail convidando uma grande personalidade da área para realizar o trabalho, e essa pessoa será contratada por inexigibilidade nenhuma. Sem a possibilidade de a gente ficar mandando para várias pessoas ao mesmo tempo, porque a consulta não é autorizada, não é prevista, fora do âmbito das agências reguladoras. Mas, além dessa modalidade, um momento em que a gente, eu estou com pouca bateria no celular, e é bom eu começar a me virar. E para fazer o... Funciona... Mas ele insiste em não funcionar. Aliás, nenhum dos dois, o que é bem interessante. Bom, vamos lá para as outras modalidades. Na Lei 10.520, nós falamos do pregão, e as outras cinco modalidades licitatórias estão desde 1993, na Lei Geral de Licitações. O artigo 22 da Lei 8.666 são modalidades de licitação, inciso I, concorrência, inciso II, tomada de preços, inciso III, convite, inciso IV, concurso, e inciso V, o leilão. A definição de cada um desses cinco modalidades está prevista nos parágrafos do artigo 22, e eu faço questão de lê-los com vocês. Mas eu gostaria que o computador funcionasse antes que a minha bateria do celular vá para o espaço. Mas está difícil, eles não querem abrir de jeito nenhum. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Concorrência é a falha ao efetuar login. Eu sei qual que é a minha senha, estou colocando a minha senha corretamente e o computador não quer me deixar entrar. Finalmente. Mas daqui até abril Tinhas também é uma viagem, né? Parece que eu entrei no Tinhas. Parece que eu vou conseguir ingressar na chamada. Gente, eu vou mudar de sistema, que eu vou sair do celular e vou entrar no computador. Não se fingir, eu só. Ok. Por favor, vocês podem dizer se vocês estão me vendo e ouvindo? Que ótimo, obrigado. Eu já estava preocupado. Demorou 20 minutos para o computador começar a funcionar, mas antes tarde que mais tarde. Bom, nós estávamos falando das modalidades licitatórias e vamos começar a falar da concorrência, da tomada de preço e do convite. É bom considerar esses três sempre juntos, porque eles servem para a mesma coisa, tá? Concorrência, tomada de preço e convite são modalidades licitatórias correlatas e elas servem para absolutamente a mesma situação, obtenção da proposta mais vantajosa em termos de técnica, técnica e preço ou, principalmente, preço. Essas modalidades licitatórias, elas constam do direito positivo brasileiro desde antes de 93. Havia, sempre houve a concorrência como modalidade licitatória padrão e em 93 não foi diferente, ela continuou sendo a modalidade licitatória padrão no Brasil. Porém, desde 2002, com o pregão, que deu muito certo, o pregão acabou se tornando a modalidade licitatória mais utilizada no país. Não existe hoje possibilidade de competir em termos de quantidade entre as licitações na modalidade pregão e as na modalidade de concorrência. O pregão, ele começa praticamente do jeito de uma concorrência, mas ele permite, em uma segunda fase, que os competidores mais bem classificados com seus preços possam... Eles entram numa sessão, eles entram numa etapa do pregão em que eles são instados, eles são praticamente obrigados a reduzir o seu preço até que sobre, nesse leilão ao contrário, o preço mais barato. Ou seja, eles apresentam envelopes fechados com seus preços, numa sessão pública, esses envelopes são abertos e o valor é apresentado. O valor mais baixo que consta dos envelopes vai ser declarado o primeiro colocado, o classificado, o vencedor, do processo licitatório. E não há possibilidade na concorrência de se chamar o segundo colocado e perguntar se ele cobre o valor do primeiro colocado. Isso é uma coisa que acontece exclusivamente no pregão. Na concorrência, então, apresentou o valor, aquele valor é o definitivo e o sistema licitatório, o processo licitatório, encerra ali. No pregão, na verdade, essa verificação do preço é o início da licitação. E quando fizeram um projeto piloto na Agência Nacional de Telecomunicações, fizeram uma comparação. O quanto a Anatel teria gasto se houvesse a aquisição de bens e serviços apenas pela concorrência, ou seja, abrir o envelope e o preço de aquele que ela teria que pagar, comparado ao preço que ela efetivamente pagou por todos os bens que ela adquiriu nos processos licitatórios. Ou seja, ela não comprou os bens, ela não adquiriu serviços ou contratou serviços quando abriu o envelope. Ela abriu o envelope e viu quem era o primeiro colocado, mas aquele preço é o início do pregão. O pregoeiro, que é a pessoa responsável pelo desenrolar do processo licitatório do pregão, ele é, por lei, obrigado a exigir das partes que procedam à redução dos seus preços num, entre aspas, leilão ao contrário, num leilão invertido. E, ao final, os competidores, eles estão interessados em vender o bem ou prestar o serviço, eles acabam oferecendo valores menores, até o momento em que a concorrência não consegue, os competidores, os demais competidores, não conseguem baixar mais os preços e sobra o vencedor. E este será o contratado. A diferença de preço entre o valor que a Anatel pagava pelo pregão e o valor que ela pagaria se fosse concorrência foi uma diferença tão grande, a economia foi tão expressiva que houve a criação da Lei 10.520 com a ampliação da modalidade pregão para absolutamente toda a administração pública. E é muito improvável que no Brasil hoje, se houver uma competição, uma licitação pública em que o critério ou que o tipo de licitação, o critério para contratar seja o menor preço, é muito improvável que se utilize outro processo licitatório que não o pregão. O pregão, ele só deve ser utilizado ou só deveria ser utilizado, segundo a lei, para modalidades licitatórias com o tipo menor preço, ou seja, ele não deveria ser usado para técnica e nem técnica e preço. Nós vamos ver esses tipos mais para frente. É exclusivamente para bens ou serviços considerados de prateleira, bens ou serviços que estão disponíveis no mercado e o valor, o preço é o que determina o vencedor. Se por acaso alguém resolver fazer uma concorrência numa modalidade de concorrência com o tipo menor preço, isso não está errado. Não existe nenhum impedimento para o governo estadual ou para o governo municipal ou para autarquias estaduais e municipais de realizar concorrência em vez do pregão. Porém, na esfera federal existe um decreto baixado pela presidência da república que determina que na esfera federal quando houver o tipo menor preço, quando o critério for menor preço, a União Federal e suas autarquias estão obrigados a realizar o pregão e não a concorrência. Justamente para estimular que o preço seja sempre o menor possível. Estava acabando a bateria do computador. Mas vamos lá. A concorrência é a modalidade padrão, é a modalidade, vamos dizer, mais tradicional do direito brasileiro e é uma modalidade de licitação universalizante. Ela recebe absolutamente todos os interessados e desde que os interessados na fase inicial de habilitação preliminar, eles possuam, eles comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. A licitação na modalidade de concorrência é extremamente formal, ela é extremamente preocupada com a qualificação ou com as características técnicas dos prestadores de serviço ou dos vendedores do produto ou da obra que interessa ao poder público. A concorrência, ela possui uma ordem de fases que não pode ser alterada de forma alguma pela comissão de licitação e a primeira coisa que acontece depois que o edital é lançado e no edital constam-se necessariamente todas essas fases, a primeira coisa a ser avaliada pela comissão de licitação é justamente a documentação que comprova que o interessado possui os requisitos mínimos para participar daquela concorrência, ou seja, todas as certidões negativas e débitos devem estar presentes, toda a documentação que comprova que aquela pessoa efetivamente produz os bens que ela declara produzir ou que ela sabe realizar os serviços que ela são objeto da licitação e após a verificação de absolutamente todas as vírgulas e todos os documentos apresentados nessa fase de habilitação da concorrência, aqueles que forem declarados habilitados passam para a próxima fase e a próxima fase é a fase de classificação, é a fase em que a proposta comercial efetivamente será aberta. Todos aqueles participantes da concorrência que na fase de classificação, desculpe, que na fase de habilitação, a fase da documentação e da qualificação técnica forem declarados inabilitados, inabilitados, não se abre o envelope deles. Na modalidade de concorrência, nós só saberemos o preço da proposta comercial dos concorrentes, dos competidores que foram considerados habilitados pela primeira fase. Quem foi declarado inabilitado, quem, veja, o processo licitatório, ele segue em uma estrutura de atos vinculados ou se por acaso alguém que tem um preço muito bom, alguém que é um vencedor de competições e concorrências, é o melhor preço do mercado, se por acaso naquele procedimento licitatório ele esqueceu de apresentar algum documento, sei lá, era para estar dentro do envelope um documento de identidade do sócio, mas era para estar lá o contrato social da pessoa jurídica que ia prestar o serviço e por algum motivo se esqueceu de colocar esse documento, eles até, todo mundo sabe que ele tem esse documento, esse documento está até na internet, é um documento muito tranquilo de se encontrar, mas perdeu a oportunidade de colocar aquele documento, uma cópia dele no envelope com a documentação para a qualificação e habilitação, esse competidor será declarado inabilitado e a proposta dele não será sequer conhecida, só se conhecem os preços dos competidores que tiverem sido declarados habilitados na primeira fase e na segunda fase, a fase da classificação serão abertos os envelopes e o envelope do competidor com o preço mais baixo num tipo menor preço, nós temos outros tipos de licitação, nós vamos ver isso depois, nós fiquemos com o exemplo do preço, aquele que tiver o menor preço será declarado classificado em primeiro lugar, após a fase de classificação haverá o julgamento das propostas, o mais bem classificado será julgado em primeiro colocado, desde que a proposta seja considerada dentro da realidade, não adianta se alguém aparecer com uma proposta e a proposta mais bem classificada é uma proposta de um real ou de um dólar, uma concorrência internacional e aí chega uma empresa desconhecida uma empresa conhecida no mercado dela não sei na Índia na China na África do Sul ou qualquer outro país não sei lá pode até ser uma empresa que venha dos Estados Unidos e que não seja muito forte no mercado eu quero dizer que vem uma empresa que ela é classificada ela é qualificada em primeiro lugar desculpe ela é qualificada junto com todas as outras toda a documentação está correta abre-se um envelope e essa empresa ela apresenta um preço muito baixo por exemplo o tribunal de justiça de um estado qualquer quer renovar a frota de veículos e apresentam-se vários competidores vários deles são habilitados vão para a fase de abertura do envelope e essa empresa chinesa indiana vietnamita sul-africana essa empresa que possui um parque um parque automobilístico no seu país apresenta um preço e o preço é de um real por automóvel e o carro é assim quatro portas a direção computador de bordo é um carro espetacular por um real e a autoridade pública a comissão de licitação não tem nem que ouvir justificativa e provavelmente a justificativa é nós queremos ingressar no mercado brasileiro e vimos nessa licitação a oportunidade de utilizar os nossos carros vendidos ao tribunal de justiça como uma vitrine para os nossos carros ou seja todo mundo vai ver que os nossos carros são bons são de qualidade etc e por isso que nós estamos utilizando dando uma proposta tão baixa nós estamos utilizando na verdade uma verba de marketing para entrar no seu mercado a comissão de licitação ela não tem que ouvir essa justificativa segundo a lei de licitações os preços tem que ser preço de mercado porque a legislação protege o prestador de serviços nesse sentido a lei não admite vamos dizer assim ela não acredita que alguém conseguiria prestar um serviço ou vender um produto tão barato sem ter pelo menos a possibilidade de arcar com os custos dessa produção desse modo ainda que se utilize verba de marketing ainda que esse dinheiro esteja sendo direcionado pela própria empresa como uma possibilidade de tornar e dar publicidade aos seus produtos a lei de licitações não aceita ou seja ainda que haja propostas de valor muito baixos a comissão de licitação precisa verificar se esses preços são preços de mercado são preços totalmente fora e em sendo preço totalmente fora ainda que o valor da proposta seja o melhor de todos será desclassificado desculpe o termo técnico é esse será desclassificado porque não se admite um preço tão baixo um preço fora das margens de mercado a proposta não é considerada firme e esse concorrente esse competidor é considerado desclassificado e a melhor proposta dentre as propostas com valor de mercado será classificado em primeiro lugar e será julgado em primeiro colocado após o julgamento haverá a homologação da da proposta e ao final a adjudicação do contrato administrativo para o primeiro colocado ok nós vamos tratar de concorrente como acho que esse exemplo é interessante se vocês pegarem o código de processo civil vocês vão ver que ele é uma lei muito extensa muito grande que praticamente ensina para nós ou explica para nós como se dá o andamento de uma ação de procedimento comum antiga ação de rito ordinário agora com o código de processo civil de 2015 passou a se chamar ação de procedimento comum e o código de processo civil ele nos dá o andamento dessa ação de procedimento comum ou seja se você estudar o código de processo civil você vai ter a tranquilidade de acompanhar qualquer ação de procedimento comum do início até o seu fim porque o código foi estruturado para que se compreenda como agir numa ação dessas que é ação mais usual do processo civil mas em alguns lugares lá no próprio código nós temos ações de rito especial aliás fora do código de processo civil nós temos várias ações de rito especial e nós temos também as ações de procedimento sumário ou seja não está dito com todas as letras no código de processo civil como se dá o andamento dessas outras ações assim como na lei 8666 não está dito com todas as letras como se dão as outras modalidades licitatórias a lei 8666 ela é um manual de como proceder a modalidade de concorrência e é preciso de um pouco de paciência de leitura de interpretação da legislação para desenvolver as outras modalidades licitatórias porque a lei 8666 foi escrita de modo que é possível acompanhar uma concorrência do início ao fim e ela não é muito expressiva ela não é muito específica com relação às demais modalidades mas a lei 8666 é a lei de regência dessas outras quatro modalidades licitatórias que nós vamos falar hoje a segunda modalidade é a tomada de preços e tomada de preços segundo o parágrafo segundo do artigo 22 abre aspas tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas observada a necessária qualificação além disso que está escrito aí também está escrito eu acho que no artigo no próprio artigo 22 ou no artigo seguinte vocês podem vocês estão com a lei de licitações abertas aí ou não por conta de problemas técnicos aqui comigo mas a tomada de preços ela é uma concorrência um pouquinho mais rápida a tomada de preços ela autoriza a realização da licitação pública de uma maneira menos formal menos exigente ou seja a concorrência possui um grau de formalismo um grau de formalidade muito grande e a tomada de preços não possui uma formalidade nessa ou um formalismo nessa extensão o rigor da tomada de preços não é tão grande quanto da concorrência e essa tomada de preços acaba sendo uma modalidade licitatória uma concorrência em rito sumário vamos dizer assim e só pode ser utilizada para valores que sejam um pouquinho menores a concorrência é uma modalidade universal e ela serve para fazer a licitação desde um real até cem milhões um bilhão de reais a concorrência ela deve sempre ser utilizada como procedimento padrão procedimento normal porém a lei de licitações autoriza que em valores até 800 mil ou até um milhão e meio de reais conforme a situação acho que está no logo depois se pegar a lei está escrito isso logo se por acaso alguma argentina ou uma hacker puder colocar aqui no chat para a gente eu agradeço mas existem duas situações para prestação de serviços gerais e para a aquisição de aquisição de bens o valor salvo engano é até 800 mil e para obras de engenharia é até um milhão e meio de reais se por acaso o orçamento da licitação se a autorização estatal para utilizar o orçamento numa obra ou numa prestação de serviço na aquisição de um bem for até esse valor a legislação autoriza que a licitação seja feita na modalidade de tomada de preços como não vai ser um valor considerado alto ou excessivo ou elevado a tomada de preços pode ficar no lugar da concorrência a autoridade pública numa situação dessas em vez de escolher a concorrência como modalidade licitatória escolhe a tomada de preços e a tomada de preços ela é um pouco mais rápida porque aquela fase rigorosa da avaliação da qualificação técnica e da habilitação preliminar ela é considerada já realizada na verdade a tomada de preços ela é feita o Giorgio Gasparini até usa essa expressão a tomada de preços é uma modalidade licitatória entre competidores previamente cadastrados poxa peraí mas como previamente classificados mas como é que se eu tenho uma licitação agora eu já tenho pessoas classificadas previamente para essa licitação eu explico na licitação modalidade concorrência todo interessado em participar dessa modalidade concorrência e qualquer um pode se apresentar tem que no dia do dava a entrega da documentação prevista no edital de convocação da concorrência deve entregar uma quantidade muito grande de papéis eu não me lembro agora mas são mais de 10 certidões negativas de débitos junto a município estado união receita federal INSS a quantidade de certidões negativas é muito grande vamos ficar só nas certidões negativas e toda certidão negativa tem prazo de validade e quando em um dia da entrega dos envelopes todas as certidões negativas elas tem que estar negativas ou tem que estar com efeito de negativo ou seja é preciso provar que não há débitos com o poder público e se houver débitos que eles já estão garantidos e estão encaminhados para pagamento ou seja o poder público não está autorizado a realizar contratos com quem deve para ele é aquele princípio aquele atributo do ato administrativo da exigibilidade que nós vimos lá no primeiro semestre deste ano o poder público só vai fazer negócio com quem não tem dívida para com ele então se por acaso um competidor tiver uma dívida identificada numa certidão de débitos ou seja aquela certidão é positiva e ela não tem efeito de negativo está devendo o mesmo essa pessoa será considerada ela será desclassificada na fase de classificação opa será inabilitada será considerada não qualificada na fase de habilitação não vamos nem ver qual é o preço da proposta comercial dessa pessoa interessada porque o estado não está autorizado a contratar com quem possui débitos para com o estado bom todas as certidões tem que estar tem que estar lá com a informação que são negativas e todas as certidões elas tem prazo de validade e você mesmo que vá no mesmo dia pedir a certidão para todos os órgãos públicos os órgãos públicos dificilmente vão emitir a certidão para você na mesma data olha passa aqui em cinco dias úteis que nós vamos entregar para você às vezes demora um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos as certidões elas possuem prazos de validade distintos talvez você tenha uma certidão de 100 que vale por 180 dias no dia da abertura do envelope no dia da entrega desculpe da certidão no setor público ela já terá passado os 180 dias então você tem que pedir uma nova e tem que torcer para no dia ela estar pronta ou seja você tem uma necessidade de se organizar você tem que ter uma logística muito grande para que todos esses documentos estejam em ordem no dia da sua entrega e muitas vezes é difícil para os prestadores de serviço os competidores terem toda essa documentação em ordem e pronta para uma concorrência a qualquer momento o que fazem os prestadores de serviço o que fazem as pessoas interessadas em realizar contratações para com o poder público um belo dia você recebe lá do seu contador você recebe do seu advogado você é empresário todas as certidões negativas e todas elas estão dentro do prazo de validade naquele dia você tem todas as certidões negativas negativas e todas elas válidas porque o prazo de validade delas todas elas estão dentro do prazo de validade o que você faz pega toda a documentação da empresa pega todas essas certidões e vai ao setor de cadastro da prefeitura do estado ou do governo federal e se apresenta como um prestador de serviço interessado em realizar serviços ou vender bens ao setor público e a pessoa do guichê vai pegar um checklist vai baixar um pergaminho enorme e determinar que se entregue lá o documento A o documento B o documento C o E e você vai entregando para aquela pessoa do gabinete do guichê todas as documentações exigidas e ao final se por acaso aquele checklist enorme for cumprido aquela pessoa do guichê ela é obrigada a te dar uma certidão pela qual naquela data ele dá fé que houve o cadastramento daquela pessoa como fornecedora do poder público que recebeu o número X e que naquela data do cadastro por um ano aquela pessoa é considerada qualificada para entregar para vender bens ou para prestar serviços para a administração pública se aquele guichê é municipal está cadastrado para fornecer para o município se aquele guichê é estadual está cadastrado para fornecer para o estado se aquele guichê é federal está cadastrado para fornecer para a União Federal de modo que por um ano aquele cadastro tem prazo de validade e que se houver qualquer tomada de preço nesse período de um ano não é preciso levar toda a documentação de novo ou seja a tomada de preço facilita muito a logística de pessoas interessadas a prestarem serviços ou vender bens para o poder público porque a tomada de preço desobriga os interessados a ficar com toda a documentação em ordem em todo momento para participar de toda e qualquer concorrência se for uma concorrência veja pela estrutura formal da legislação uma pessoa que está cadastrada na prefeitura para participar de qualquer tomada de preço ela não poderá utilizar esse cadastro para atuar numa concorrência na concorrência é exigido que naquela data da abertura dos envelopes até antes da então é preciso entregar os envelopes para o poder público e um desses envelopes toda a documentação atualizada da pessoa jurídica ou da pessoa física interessada deve estar presente ou seja ainda que se tenha acabado de se cadastrar na prefeitura e toda a documentação esteja em dia se houver uma concorrência no dia seguinte é preciso pegar toda aquela documentação colocar um envelope de habilitação e entregar na prefeitura no estado na união para participar da concorrência a concorrência exige que todos se apresentem na forma da concorrência ainda que a pessoa seja previamente classificada previamente desculpe previamente habilitada não adianta não apresentar essa esse cadastro prévio não serve para participar da concorrência porém se houver tomada de preço e toda aquela documentação que foi útil e foi hábil para cadastrar a pessoa perdeu a validade ou seja eu precisaria como empresário ir atrás de todas as certidões de novo e vai demorar muito isso não importa na tomada de preço como na tomada de preço já houve o cadastramento da pessoa interessada ela pode participar da licitação na modalidade tomada de preços e apresentar um único envelope com a proposta comercial não será aberto nenhum envelope com a habilitação técnica dessa pessoa porque essa habilitação já foi realizada no guichê e ela já foi cadastrada como prestadora de serviço ou como potencial vendedora de bens para a prefeitura o estado ou a união e se por acaso abre-se uma tomada de preço numa cidade vizinha e você empresário tem interesse em participar da tomada de preço mas você não fez o seu cadastramento naquela cidade você nunca tinha feito cadastramento lá você só fez na sua cidade lá não não tem problema nenhum basta que até três dias antes do recebimento das propostas o interessado vá até aquela prefeitura e faça de conta que é uma concorrência leva toda a documentação dentro do envelope para a habilitação preliminar se entrega lá informa que não é cadastrado pede a participação na tomada de preços pelo princípio da universalidade ele deverá ser considerado um dos competidores e na data na data definida digital o envelope dessa pessoa específica será aberto ele poderá ser considerado habilitado ou inabilitado se for considerado inabilitado tiver recurso etc continuar inabilitado o envelope com a proposta comercial dele não será aberto e se for considerado habilitado o envelope comercial dele será aberto ele poderá eventualmente ganhar a tomada de preços tudo bem gente eu estou indo muito rápido eu não sei se vocês estão aí eu não sei se vocês estão acompanhando mas se eu estiver falando muito rápido ou estiver sendo muito impreciso por favor me ajudem a melhorar a minha aula ok se por acaso o silêncio continuar retumbante eu retomo convite parágrafo terceiro do artigo 22 da lei 8666 o convite é uma modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente a seu objeto presta atenção nesse ponto sejam cadastrados ou não escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa que vai fixar em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas segundo a lei 8666 o convite é utilizado para modalidades para bens ou serviços cujo valor é mais baixo que 10% do valor lá da concorrência a concorrência é uma modalidade que se o valor for um milhão e meio ou 800 mil reais tem que ser concorrência entre 80 mil e 800 mil reais pode ser tomada de preços para serviços para bens entre 150 mil e 1 milhão e meio pode ser pode ser tomada de preços convite é uma modalidade licitatória muito rápida ela é ela é um procedimento sumaríssimo que é autorizado ao administrador realizado em vez da tomada de preços em vez da concorrência nas contratações cujo valor seja abaixo de 80 mil seja abaixo de 150 mil como se trata de valor pequeno a lei de licitações o legislador entendeu que o administrador poderia fazer uma modalidade licitatória mais rápida mais expedita mais dinâmica que poderia ser feita rapidamente no caso da tomada de preços da concorrência sempre há uma comissão de licitação e essa comissão é formada por três ou mais pessoas no caso do convite é perfeitamente possível que isso seja realizado de maneira muito rápida não vai perder tanto tempo da administração pública com isso porque o valor é pequeno isso permite que os freios de verificação as formalidades sejam menores de modo que não é preciso nem que o convite seja encaminhado a pessoas previamente cadastradas é possível mandar o convite para pessoas que nunca contrataram com a administração e nunca se cadastraram eu particularmente acho isso muito complicado já que é para nós termos um pouco de moralidade administrativa eu entendo que o ideal seria e o ideal está longe da realidade por favor que já que nós temos pessoas cadastradas na prefeitura no estado na união essas pessoas já comprovaram que possuem habilitação para realizar negócio com o poder público o convite na minha cabeça de moralista deveria ser encaminhado a pessoas dentro da relação dos cadastrados do poder público mas o convite não precisa ser cadastrado não e geralmente o poder público envia o convite para pessoas que não são cadastradas o convite ele não precisa ser publicado não há o dever de colocar no diário oficial em jornais de grande circulação que haverá o convite o convite precisa ser exclusivamente afixado no mural da repartição e quem por acaso passar pela repartição vir aquele convite afixado no mural e se interessar poderá participar do convite mas em regra o convite é feito de uma maneira tão pouco clara tão pouco transparente que ninguém aparece aparece exclusivamente as pessoas para as quais o convite foi encaminhado e como a lei diz que é um número mínimo de três geralmente são três pessoas que recebem o convite o órgão público recebe a resposta de alguns deles de um pelo menos e recebendo a resposta na data os três verifica qual é o mais baixo e contrata diretamente e contrata imediatamente desse preço mais baixo entre os três sem qualquer problema sem qualquer verificação sem qualquer preocupação com a habilitação dessa pessoa que venceu isso tudo decorre essa estruturação simplificada da modalidade de estatura com o convite acontece exclusivamente porque considera-se que o valor é baixo que o valor é irrelevante para haver tanta cobrança tanta exigência tantas restrições e tanto é que para valores um pouco mais baixos ou seja para valores até 10% do convite até 8 mil e até 15 mil reais não há necessidade sequer de se fazer convite pode-se fazer contratação direta não precisa mandar convite para ninguém porque segundo o artigo 24 inciso primeiro e segundo da lei de licitações a administração pública está dispensada de realizar é dispensável a licitação em caso de valores tão baixos ou seja os freios as amarras as exigências formais de verificação do prestador de serviço ou do vendedor do produto vão se reduzindo de acordo com a magnitude daquilo que vai ser adquirido ou do serviço que vai ser contratado pela administração pública nós podemos continuar com concorrência de preços de convite daqui a pouquinho vamos passar um pouco já que parágrafo 4 e 5 falam das outras modalidades licitatórias acho que vale a pena a gente continuar nesse ritmo parágrafo 4 concurso e aqui por favor não tem nada a ver com concurso público para provimento de vagas para serviço público ok isso não tem nada a ver com o interesse de vocês de prestar concurso concurso aqui é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias este concurso aqui este concurso público na verdade não tem nada a ver com vagas na verdade o concurso pode ter a finalidade exclusiva de divulgar alguma atividade cultural ou pode ter um interesse econômico envolvido eu explico é muito comum o ministério secretaria de cultura e educação ou é muito comum entidades públicas lançarem editais de concurso de monografia de concurso de poesia de concurso de artigos científicos concursos de natureza de divulgação de uma determinada arte um concurso para saber quem faz a melhor poesia moderna ou quem faz o melhor trabalho de avaliação histórica no centenário de um grande escritor é perfeitamente possível que o poder público resolva criar um concurso nesse caso a comissão avaliadora dificilmente será formada por servidores públicos a comissão será formada por expertos na área e esses expertos essa comissão vai ler todos os trabalhos ou vai avaliar às vezes o trabalho é uma escultura o trabalho é uma pintura não dá para ler às vezes é uma é uma maquete arquitetônica a avaliação se dá pela leitura se dá de outra forma me perdoe mas numa situação dessa a comissão vai identificar quem é o primeiro colocado quem serão eventualmente o segundo e o terceiro essas pessoas serão premiadas e os direitos autorais das obras dos participantes é transferida para o poder público e eventualmente o poder público publica isso de qualquer forma a ideia do concurso originalmente não é produzir nada que sirva para alguma coisa que tenha alguma função utilitarista o concurso originalmente era realmente fazer algo de divulgação o concurso era bastante em si próprio o concurso servia para dar fomento a uma atividade artística cultural de interesse de interesse naquela área e geralmente era feito pelo Ministério da Cultura às vezes um concurso na limpeza que o concurso seja feito pelo Ministério das Relações Exteriores voltado a alguma coisa relacionada à proximidade com um determinado país nos sei lá nos 100 anos da primeira imigração de um determinado país para o Brasil se faz um concurso público visando a promoção cultural de alguma atividade própria daquele país aqui no Brasil é perfeitamente possível fazer isso é possível fazer concurso de qualquer coisa inclusive concursos que tenham uma finalidade utilitária isso é muito comum isso já aconteceu várias vezes para fazer a Vila Olímpica em época de Jogos Olímpicos é muito comum que abra-se concorrência desculpe abre-se concurso internacional uma competição internacional entre vários escritórios de arquitetura e uma comissão constituída para decidir qual é a maquete de Vila Olímpica considerada a melhor segundo essa comissão de avaliação e esse primeiro colocado ele recebe um prêmio um prêmio para esse escritório acaba sendo algo muito interessante porque ele acaba colocando no currículo do escritório que ele é o vencedor de um concurso internacional para decidir qual seria a Vila Olímpica das Olimpíadas da China do Rio de Janeiro de Barcelona etc e assim que se começa a construção vai ter que haver uma licitação depois para contratar a empreiteira que vai construir a Vila Olímpica só que como a Vila Olímpica tem que ser construída exatamente de acordo com o projeto que venceu o concurso aquele escritório de arquitetura que criou o projeto da Vila Olímpica vai ser contratado e vai ser contratado na modalidade sem contratação direta por inexigibilidade de licitação como foi ele que desenvolveu o projeto e ele vai fiscalizar a empreiteira para constatar para garantir que a obra será realizada exatamente de acordo com o projeto então veja ele ganhou o concurso ganhou uma medalha ganhou uma honraria ganhou um prêmio internacional talvez sei lá de 100 mil dólares por ter feito o projeto e depois vai ser contratado provavelmente a peso de ouro para fiscalizar a execução e implementação da obra de dinharia nos termos exatamente do projeto que ele desenvolveu o concurso então ele serve a divulgação a promoção do conhecimento a promoção de artes a promoção da ciência o progresso da ciência mas também serve para o desenvolvimento de um trabalho técnico que efetivamente será utilizado após pelo poder público tudo bem e o que é o leilão aqui no parágrafo quinto do artigo 22 da lei de licitações leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados ou seja todos podem participar do procedimento em que haverá a venda de bens móveis inservíveis para administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens móveis imóveis desculpe previsto no artigo 19 da lei 8666 a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação gente eu sei que existe leilão judicial eu sei que leilão é uma modalidade muito utilizada para para que o proprietário de bens em alienação fiduciária que foram buscados e apreendidos etc seja utilizado mas para fins da lei de licitações para fins do xizinho correto lá na primeira fase de qualquer concurso público ou mesmo na prova da OAB é preciso um pouco de cuidado aqui o parágrafo químico desse artigo 22 é muito específico em algumas coisas e eu peço atenção de vocês nesse aspecto leilão é uma modalidade licitatória universal quem quiser participar para dar lance está está absolutamente autorizado a participar seja bem-vindo mas leilão segundo a letra da lei 8666 serve exclusivamente para que a administração pública se desfaça de bens móveis inservíveis vamos imaginar que uma repartição pública eu vou dar um exemplo horrível agora para vocês tenha lá uma quantidade enorme de máquinas de datilografia eu acho que vocês não sabem nem o que é isso entrei no Google para saber o que é máquina de datilografia são completamente inservíveis ninguém mais usa isso ou possui uma quantidade muito grande de fios de cobre depois que inventaram depois que inventaram a fibra ótica é muito difícil se encontrar sistemas de telecomunicações que usem fio de cobre se tornou inservível ou mais fácil vamos imaginar que a polícia federal rodoviária federal tem uma quantidade muito grande de sucata de carros retorcidos de carros retorcidos chassis quebrados um monte de carcaça decorrentes de acidentes de trânsito que ficaram que ficaram nos pátios da polícia rodoviária aqueles bens são considerados todos bens públicos e que são considerados inservíveis como são inservíveis como eles não podem ser utilizados como eles não podem se tornar bem de uso especial em hipótese alguma eles são vendidos como sucata e essa venda de sucata deve acontecer na forma de leilão não dá para vou terminar aqui o parágrafo vou imaginar também que aquele amigo se eu volta de Miami ou volta de Orlando com uma quantidade enorme de produtos eletroeletrônicos na mala e ele tem o azar de ser parado lá na alfândega pela fiscalização aqueles bens todos são buscados e apreendidos se dá é dado para o seu amigo um prazo para ele provar que aqueles bens tiveram todos os impostos de importação taxas multas etc quitados e caso ele não apareça com todo esse comprovante de quitação em tanto tempo aqueles bens serão declarados perdidos ou seja aquele bem que era privado se torna bem público após o processo de apreensão e vamos imaginar também que aqui no Brasil a Polícia Federal conseguiu entrar num condomínio de luxo e buscou e apreendeu uma quantidade enorme de bens de um traficante internacional esses bens se tornam são confiscados e esses bens se tornam públicos mas esses bens eles não devem ser utilizados em regra esses bens são inservíveis o poder público não sabe o que fazer por exemplo com uma casa num condomínio de luxo que foi confiscada porque ali era local de base para tráfico ou uma fazenda no interior de Pernambuco que era utilizada em que era utilizada trabalhando na lagoa escravidão esses bens são tornados públicos esses bens são bens que como se tornaram públicos para o processo legal de apreensão ou foram penhorados para garantia de dívida esses bens deverão ser alienados mediante leilão essa é a forma pela qual a União Federal os estados os municípios as autarquias no Brasil se desfazem de bens dominicais considerados inservíveis ou que tenham sido legalmente apreendidos na letra da lei 8666 se alguém perguntou sei lá a famosa pergunta de concurso público que é para é o famoso que é para acabar a pergunta é assim segundo a lei 8666 qual é o processo qual é a modalidade licitatória pela qual a lei 8666 determina a alienação de um bem de uso especial do estado qualquer bem de uso especial ou um bem de uso comum olha segundo a lei 8666 qualquer bem estatal avaliado adequadamente para ser realizada a sua alienação a modalidade é a concorrência segundo a lei 8666 tem que ser por meio de concorrência porém lá em 1998 99 não vou lembrar agora houve no Brasil a publicação da lei nacional de desestatização ou a lei de privatização de bens ou de empresas públicas naquela lei que é posterior a lei 8666 foi autorizado ao administrador público escolher se realizaria o leilão ou se realizaria a concorrência para por exemplo a se desfazer das ações que dão poder de controle de um estatal todos os segundo essa lei foi possível que o bloco de controle das ações e das empresas estatais fosse leiloado na bolsa de valores pelo poder público não houvesse essa lei posterior à lei 8666 não teria não teria sido possível que se realizasse leilão mas a concorrência atualmente então é perfeitamente possível que o leilão seja utilizado para a alienação de quaisquer bens públicos porém essa prerrogativa foi dada por uma lei posterior à lei 8666 na lei 8666 leilão serve exclusivamente para alienação de bens inservíveis ou produtos legalmente apreendidos bens imóveis por que está previsto aqui no leilão porque os bens imóveis passíveis de leilão são os bens imóveis já declarados já tornados os bens dominicais já houve aprovação da sua alienação ou seja eles já foram tornados dominicais já não tem mais a constituição neles de uso especial ou uso comum do povo de modo que mediante avaliação e autorização legislativa eles já podem ser leiloados sem problema algum ok vamos ver mais alguma coisa interessada parágrafo oitavo eu acho que é importante apenas o poder legislativo federal é competente para criar novas modalidades de licitação ou de combinar as modalidades previstas nesse artigo por que que eu estou dizendo isso porque a lei 10.520 de 2002 criou a nova modalidade de licitação pregão foi criada pela pelo poder pelo poder legislativo federal essa vedação para a criação de outras modalidades licitatórias é óbvio é uma vedação para os poderes legislativos dos estados e dos municípios ou seja é proibido que haja a inovação no ordenamento jurídico de outras modalidades eu particularmente acho que nem precisaria desse parágrafo oitavo mas o poder legislativo federal achou que era importante que era interessante deixar muito claro que criação de modalidade licitatória ou combinação de modalidades licitatórias era algo que apenas o poder legislativo federal pode fazer a proposta na lei 8987 de 1995 essa é a lei das das concessionárias e permissionárias de serviço público no Brasil é perfeitamente possível que na licitação para decidir qual vai ser a concessionária do serviço público quem é que vai tomar conta de uma rodovia quem é que vai prestar serviço de fornecimento de energia elétrica etc essa é possível que o critério de definição da concessionária seja por meio de uma combinação das modalidades licitatórias apresentadas combinadas nesse artigo sem problema algum ok e o que mais aqui está no artigo 23 com relação a concorrência tomada de preço e convite artigo 23 da lei 8666 as modalidades de licitação a que se referem os incisos primeiro ou terceiro do artigo anterior serão determinadas em funções dos seguintes limites tendo em visto o valor estimado da contratação então veja para obras e serviços de engenharia o convite para fazer uma obra de engenharia por exemplo fazer um muro de arrimo na creche que caiu se esse muro for até 150 mil reais o administrador está autorizado a realizar uma licitação na modalidade de convite porém se o valor for entre 150 mil reais e um centavo e um milhão e meio de reais essa obra de engenharia não poderá mais ser feita por convite em hipótese alguma mas a administração pública poderá fazer uma tomada de preços e a concorrência é a modalidade exigida em quaisquer obras de engenharia em valor superior a um milhão e meio de reais nas compras e serviços que não sejam obras de engenharia o convite é até 80 mil reais a tomada de preços até 650 mil reais eu falei 800 eu peço desculpas pelo meu erro e a concorrência acima de 650 mil reais eu acho que esses valores foram atualizados se alguém puder dar um google ajuda bastante bom parágrafo primeiro as obras serviços de compras efetuados pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem a técnica se comprovarem desculpe técnica e economicamente viáveis procedendo-se a licitação com vistas a melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação da competitividade sem perda de economia de escala o que está dizendo aqui é possível que a obra que haja um projeto muito grande e que a administração pública entenda que não é possível não é viável que aquela obra tão extensa ou que aquela compra tão grande seja feita com base em uma licitação apenas é possível que aquele grande projeto seja dividido em projetos menores que se compõem ao final e se torne viável que todos esses projetos aconteçam ao mesmo tempo não faz sentido por exemplo contratar uma licitação para fazer uma rodovia ou uma ferrovia e uma pessoa só seja a licitação seja para começar aqui e terminar lá longe é economicamente interessante e tecnicamente mais ainda que se façam licitações de trecho para que todos eles aconteçam ao mesmo tempo e nós tenhamos a realização da obra mais rapidamente porque se houver sei lá cinco trechos de uma obra para serem licitados os cinco trechos sendo iniciados ao mesmo tempo a obra vai terminar cinco vezes mais rápido do que se tivesse sido feito apenas a a licitação de uma só certo quer dizer a ideia do exemplo é esse parágrafo segundo na execução de obras e serviços nas compras de bens parcelados nos termos do parágrafo anterior a cada etapa ou conjunto de etapas da obra serviço ou compra há de corresponder a licitação distinta preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto de licitação esse parágrafo segundo tecla significa o seguinte ainda que nós tenhamos uma licitação um projeto muito grande e por ser um projeto muito grande é uma modalidade de concorrência ainda que nós resolvemos fatiar essa licitação em pequenos pedaços ou seja nós temos uma licitação aqui de 10 milhões de reais e eu vou dividir essa licitação de 10 milhões de reais em 10 ou seja 10 pedaços 10 lotes de licitação de um milhão puxa vida se eu vou fazer 10 obras de engenharia cada uma de um milhão eu poderia fazer uma tomada de preço em cada uma delas a lei proibir isso se o projeto se a autorização orçamentária foi para tudo isso daqui e tudo isso aqui vale mais de um milhão e meio de reais ainda que eu faça várias licitações vários lotes de licitação para tornar a realização da obra economicamente mais viável ou tecnicamente mais rápido eu sou obrigado a fazer 10 licitações só fazendo um argumento ao infinito seria a mesma coisa que poder fatiar isso em sei lá 100 pedacinhos e cada um desses pedacinhos eu vou fazer sem licitação vou fazer contratação direta porque o preço de cada pedacinho é muito pequeno é abaixo de 15 mil reais então eu vou fazer dispensa de licitação para todos os pedacinhos isso é completamente ilícito se o valor se o projeto aprovado no orçamento é um valor para a concorrência eu estou proibido como administrador de fatiar pensando em transformar cada pedacinho em licitação por tomada de preço ou por convite ou pior ainda por dispensa de licitação de cada pedacinho tudo bem e uma outra coisa importante nada impede segundo a doutrina parágrafo terceiro do artigo 22 nada impede a administração pública de realizar concorrência para compra de clipe de papel nada impede de utilizar concorrência para construir um muro da escola que caiu a concorrência ela é a modalidade de licitação universal ela serve para tudo ressalvado claro o que está no artigo 19 lá para concessão de direito de uso de imóvel ou licitação internacional mas a licitação é a modalidade padrão é a modalidade universal e nada impede que se utilize a licitação ou modalidade de concorrência nas situações em que poderia ser com a tomada de preço ou na situação que pudesse ser convite e nada impede que numa situação que cabe convite se utilize a tomada de preço de usar concorrência não tem problema nenhum mas é entendido como bom embora a doutrina diga que nada impede que é possível vou imaginar que o cara da Petrobras está no meio de um mensalão de um petrolão a mídia está olhando para ele vou fazer concorrência aqui para todo mundo ver que eu faço as coisas direitinho eu particularmente acho que isso é um excesso se a lei autoriza realizar tomada de preço se a lei autoriza realizar convite não faz sentido achar melhor usar a concorrência onde é tomada de preço ou convite a eficiência também é um princípio constitucional e deve ser levado em consideração ok bom eu acho que vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dos parágrafos para falar uma outra coisa também de concurso público parágrafo oitavo muitas vezes há consórcios públicos que é uma lei 11.107 e para contratação mediante licitação consórcios os valores mencionados no artigo dobra então é uma situação sei lá aquela famosa perguntinha a famosa pergunta para acabar também o limite para a tomada de preço numa contratação de licitação por consórcio público é no lugar de ser 150 é o dobro no lugar de ser 1.500.000 é o dobro porque a lei 11.107 autoriza a tomada de preço no dobro do valor previsto na lei 8.666 bom eu acho que com isso a gente pode considerar encerrado esse tópico sobre as modalidades licitatórias o próximo texto aqui o próximo item do nosso roteiro trata do programa que nós já tratamos começamos falando dele e com isso eu acho que é possível encerrar a aula de hoje eu sei que nós vamos encerrar um pouquinho antes do tempo mas não é produtivo nós começamos o outro o outro texto por hora eu acho que está bom por aqui eu reparei também eu abri no fim de semana no feriado o meu sistema e eu notei que por algum motivo que compete esse problema de people essa essa testinha entre o teclado e a cadeira os trabalhos de avaliação não entraram na plataforma campus eu vou descobrir o que eu fiz de errado e vou lançá-los ainda hoje sem falta ok gente vocês estão completamente silenciosos de novo eu estou dando aula acreditando que todos vocês estão aí é uma presunção de veracidade que admite prova em contrário mas eu acho que vocês estão aí mesmo está tudo certo essa aula se alguém puder encerrar a gravação quem começou a gravação eu peço que termine que encerre